Galerinha, boa tarde, tudo bem? Vou soltar aqui a borrachinha. Estão vendo o espaçador dela ali? Eu coloquei na posição para aro mais grosso. O ideal é que inverta, troca o espaçador ali. Eu vou colocar o mais grosso para não precisar esticar tanto o cabo. O freio ali não está segurando com eficiência. É o que dá, né? Pior que está, não fica. Aqui, galerinha, eu já soltei. Então, esse é o espaçador maior. Ele estava antes aqui nessa posição. Eu inverti, coloquei o maior para dentro da borrachinha e o menor joguei aqui. Entenderam? Que daí vai precisar puxar menos o cabo e ele vai pegar mais fácil ali na roda, no ar. Então, eu acredito que essa é a posição correta. E daí, essa pecinha aqui do V-brake, eu vou colocar no pino do meio ali. São três pinos, né? Um fica mais forte, outro médio e outro mais fraco. Regulagem. Galerinha, depois de muito esforço e sofrimento, está aí. Ó, a grande está por dentro. Outra está por fora. A sapata está bem rente. Aqui, ó, está quase pegando, estão vendo? Olha o espacinho que ela tem. É, a coisa está funcionando, galerinha, ó. Beleza?